Tudo bem? Estou passando aqui para agradecer quem pintou na live de ontem, quem interagiu um pouquinho. Eu acho que é isso que faz a diferença no mundo do Karatê. Eu acho que a gente tem que estar aí se comunicando. Eu acho que cada um tem alguma coisa para contribuir para o Karatê de todo mundo. Um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de percepção, que é muito individual. O que eu sempre falo é muito intuitivo. Karatê e estudo de arte marcial é muito intuitivo. Então, essa soma é que faz a diferença. Nossa divisão monstruosa, que não vai nos levar a lugar algum, como a gente vê o cada um por si do universo do Karatê. Mas valeu aí a força na live do Espírito Karatê do. Eu fico pensando o quão divergente são as opiniões do mundo do Karatê do que é bom para a gente. O que é Karatê? O uso do Karatê certo? E uma coisa é a gente observar o que foi feito do Karatê é um aspecto esportivo. Porque, cara, está na cara que a preocupação ali é de fazer um Katá cada vez mais preocupado com a estética. E quando você vai ver essa busca, fica muito mais voltado para uma coisa quase que teatral do que de real. E aí as pessoas se queixam também das demonstrações de Bunkai, por exemplo. Ah, isso é muito irreal e não sei mais o que. Então, realmente, o que está sendo propagado como Karatê? Por que determinado Karatê que é considerado autêntico fica em fundo de quintal, academiazinha de bairro, esquecido? Quer dizer, olha o cenário dramático do Karatê do. E, obviamente, dentro desse cenário, desse contexto, você não tem uma referência para o leigo ou para o cara de outra arte marcial. Aí você fala, bom, o Karatê ter determinada característica de fazer com que cada adepto interprete o estudo de uma maneira, isso acontece, é inevitável. Tanto que na execução de Katá de escola para escola, você vê que os mestres antigos, formados ali pela JK, que fundaram as suas escolas, eles tinham características diferentes entre si, fazendo os mesmos Katá do mesmo sistema de Karatê. Então, esse tipo de ponto é uma coisa e denota riqueza, riqueza da arte. Não é uma coisa óbvia, até aí tudo bem. Caminho sem volta. Você caminha sem volta, porque cada um está fazendo o teu e achando que está absolutamente correto. Que não há, realmente, a realidade de Karatê sendo executada ali no outro dojo. Não, o meu que é o correto. Esse cara aí não faz o Karatê do jeito que tem que ser. E uma coisa que eu falo bastante nesse meu trabalho ao longo dos anos, é que a gente vai reparando que em arte marcial existe a realidade do indivíduo olhar para a execução do outro cara e se incomodar quando ele não conhece controlar o conhecimento do outro. Ele olha e não consegue entender por que o movimento está diferente do habitual na escola dele e do que ele faz. Aí você vê o quanto essa vaidade pesa no mundo Karatê e da arte marcial. E aí você vê, pô, o cara está puto porque eu estou colocando uma combinação técnica diferenciada. Aí ele diz que já ali já está descaracterizando o sistema de Karatê, o estilo que eles chamam de Karatê que é praticado. Aí você fala, tá, então se eu tenho que depender de uma característica, onde está a espontaneidade? E acho que luta real é a espontaneidade. O que não é tão fácil hoje para o cara do Jiu-Jitsu vencer todo mundo? Porque todo mundo conhece o que é o Jiu-Jitsu e a estratégia deles. De lá para cá não houve o interesse do Jiu-Jitsu, do pessoal do Jiu-Jitsu, em se aprofundar em técnicas em pé, a não ser boxe e Muay Thai brasileiro. Vamos falar a verdade. Então muito cara do Jiu-Jitsu está indo ali boxe, ou mesmo Muay Thai, com as suas joelhadas, socos, cotoveladas e assim vai. Pegando esse raciocínio, você sabe que o cara do Jiu-Jitsu vai estar na praia do cara do Muay Thai e do boxe. Então você tem o Karatê contra a entrada do Jiu-Jitsu, uma sobrevivência ali no solo e contra, saber reagir contra o boxe e o Muay Thai, que transita ali também no sistema de punho do boxe. Então cara, porra, sabe? Todo mundo sabe o que o cara do MMA, que vem do Jiu-Jitsu, vai fazer. Agora, é isso que a gente quer para a gente nas artes tradicionais, todo mundo está treinado só para lutar com a própria arte marcial, porque não há um incentivo de treinar o Karatê versus outros ataques e reações. E ser previsível para todo mundo, isso é que é o certo. É defender a bandeira, o logo da escola. E essa coisa de você pegar o Karatê e treinar contra outras artes marciais não é um intuito agressivo, não é o intuito de criar uma nova guerra. Não! É direito de qualquer praticante de qualquer arte marcial estar preparado com a sua arte, com o teu sistema ali, saber sair do sistema também é importante e usar a arte em si. No caso do Karatê, a realidade é essa. Então, estar no direito do cara, estudar o que tem ao redor dele, cara. Qual é a outra arte que tem ali na sociedade dele, e hoje são muitas, né? Então o cara tem que fazer a mesma coisa, o mesmo processo que a família Grace fez. Eles estavam errados na postura e não, né? De como se colocavam. Não, queremos mostrar a supremacia do nosso Jiu Jitsu. Isso era errado. Agora o estudo do que está em volta estava mais do que certos. E parece que é um absurdo isso no mundo do Karatê. Contrariamente a uma reação e ação dessa, você vê adeptos de Karatê com blusinha de Jiu Jitsu, malhando, ficando enorme de forte, Karatê, cara. Eu questiono, cara, você representa mais o Karatê ou o Jiu Jitsu? Não entende? O que mais tu vê por aí é a gente sem, sabe? Aquela coisa vibradora que o Jiu Jitsu tem, o praticante, os fãs daquela arte marcial. Às vezes o cara é o maior fã de Jiu Jitsu e não pratica. Eu conheci um. Não entende? O cara é um público tão complicado e às vezes até adeptos, que o cara me conheceu como faixa preta de Karatê, como sensei, e veio dizer que não funcionava a Karatê. Aí fui mostrando para ele, no passo a passo, o que ele nunca viu do Karatê. Ficou com aquela cara de bunda, puto da vida, entendeu? Mas ficou calado. Foi embora puto comigo. Mas é verdade. Eu pergunto a você, que é Karatê, gosta desse trabalho aqui. Você imagina se no lugar de um Zé Mané qualquer, que era a pessoa fã de Jiu Jitsu, só tinha feito acho que um mês, no máximo. Não sei por que que não continuou, se amava tanto aquilo ali. Eu perguntaria, e se fosse um profissional de Jiu Jitsu com aquela postura? Porque tem. Eu ia ter que mostrar Karatê contra Jiu Jitsu dentro de um shopping, para valer? Porque obviamente ele como profissional também, não ia ficar parado e eu mostrando. Ele ia querer reagir contra a minha ação, contra a ação dele de agarrar. Olha a merda que ia dar, amigo. Você entende como é muito complicado você ter deixado, nossa sociedade ter deixado, esse tipo de pensamento e raciocínio ser vendido com tanta facilidade? Isso é que dá não haver respeito pela arte marcial do outro. Não pode ser assim. O tal do confere que eles tanto falam, é infiável contra determinadas artes marciais. Porque ainda mais hoje em dia, que você sabe o que o cara vai fazer, tem Karateca que praticou Jiu Jitsu ao longo desses anos, saberia o que fazer, e se esse cara é um raro vibrador do Karate, ele vai querer mostrar serviço. Como é que vai fazer? Por causa de uma discussão, não estou falando de briga, mas de pontos de vistas diferentes do Karateca e do cara do Jiu Jitsu, que não respeitam o Karateca. O Karateca, para mostrar ser o cara, mostrar que a arte tem valor, ele tem que arrebentar o outro dentro de um shopping, por exemplo. É disso que eu falo. Se houver um trabalho bem feito, a coisa, de uma maneira gradativa, vai entrando no prumo, vai ficando no lugar. O ideal não é que o Karate seja vendido como a melhor arte marcial do mundo, a mais feroz, a mais completa. Não. Eu acho que o ideal é todo mundo se respeitar como eu respeito o Jiu Jitsu. Mas não venha dizer que o Jiu Jitsu, que o Karate, que o Kung Fu, que o Taekwondo, que o Ninjutsu, que o Aikido, seja lá o que for, o Judô, seja lá o que for, não venha dizer que é o melhor caminho, porque isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Não existe. É a qualificação do indivíduo, o quanto ele entende do que ele pratica e do que ele pratica diante do que está em volta dele. É isso que define. Entende? Mas para tal, deve haver o quê? Um raciocínio de que sim, tem que ter união, tem que ter estudo do que está em volta, tem que ter um estudo profundo da marcialidade da tua arte marcial. Praticar verdadeiramente a arte marcial e não um esporte. É uma brincadeira. Agora, para fechar esse assunto, qual a diferença do pensamento que se desenvolveu no Rio de Janeiro, por exemplo, entre os adeptos de Jiu Jitsu brasileiro e os de Karate Do, do Taekwondo e assim por diante? Eu ouvia muitas pessoas falando do Karate e mesmo do Taekwondo. Não, o que a gente pratica hoje é um esporte. Não é mais arte marcial. Porra, aí complica, cara. Não, eu não quero treinar meu punho, não quero matar ninguém. Aí fica difícil. Porque o raciocínio do Karate do Jiu Jitsu é desestruturar o Karate em pé, levar a submissão e acabou. E espalhar a fama de que não só o Jiu Jitsu salva. E não é assim, cara. Você não precisa crescer o valor de uma arte marcial rebaixando as outras. Entendeu? Pegando carona numa falha que há dentro das artes marciais clássicas do isolacionismo. O que houve claramente foi isso. Um esmorecer, uma coisa, água com açúcar que ficou o universo das artes marciais mais especializadas em Atemi. E as que foram linha de frente realmente eram o Karate Do e o Taekwondo. A realidade é essa. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. E você não via, sabe? Você não via uma coisa profunda no sentido de buscar a profundidade. É o que eu falo. As técnicas de dedos estão ridicularizadas pelo pessoal do Jiu Jitsu, por exemplo, até hoje. Sabe? E estão desconhecidas de muitos praticantes de Karate. O Taekwondo, então, nem se fala lá do WT. Entendeu? Falanges de dedo. Técnicas que trazem desconforto numa situação real. Olhos. Entendeu? Técnicas pra botar dedo em olho. Segurar. Então é disso que eu falo. Sem essa visão marcial, perde o sentido. Nada mais faz sentido. Você socar e chutar, sabe? Você preparar alunos só pra socar e chutar um ao outro, né? Dentro de uma estratégia, dentro da tua técnica, lá do teu sistema. Cara, isso aí leva até crianças a faixa preta hoje em dia. Não é? Então pensa. O que é o Karate? O que é o Karate real? A frieza do faixa preta. De olhar no olho, partir pra cima, caso precise, bater onde quer que seja pra resolver. Será que é isso que a gente tem aí fora? Ou nós temos uma porrada de super atletas, sabe? Totalmente qualificados pra marcar os pontos, né? Pra lutar dentro de determinado esquema. Não é disso que o Karate precisa. Não é disso que a gente tem aí fora. Não é disso que a gente tem aí fora.